Não existe nada mais gostoso que a vida simples, mas farta da roça. Nada como aqueles doces com o sabor de casa da vovó. E com o turismo rural cada vez mais forte em diversos estados do país, esse mesmo café da roça é um produto a ser oferecido para os turistas. Hoje a gente está ministrando o curso de café da roça, né? Então as pessoas estão aqui para aprender a preparar delícias da roça, né? Receitinhas antigas da vovó, da mamãe, receitas que vem vindo da família. Há anos, vão aprender a fazer bolos, mas tudo muito simples. Bolos caseiros, bolo de fubá, bolo de mandioca, bolinho de chuva e vários tipos de biscoitinhos para ser servido num café caipira. Quem fala é a chefe de cozinha e presidente do Conselho Rural de Pedreira, que está ministrando o curso café da roça no município, para quem se interessar. Esse programa que é da Petrobras, em conjunto com a Mata Ciliar em parceria, ele promove mais benefícios para o produtor rural, para as pessoas da área rural. Mas eles também acreditam que as pessoas da área urbana também têm vontade de aprender a fazer as coisas, ganhar um dinheirinho com isso, ou simplesmente ter coisinhas gostosas e diferentes em casa. Então esse curso hoje foi aberto tanto para a área rural, quanto para as pessoas que moram na cidade. E ao todo, quantos estão participando? 22 pessoas. E dentre eles, seu José e Leandro, de apenas 11 anos, são os únicos homens que resolveram encarar o desafio. Já há vários cursos que eu faço com a Ivone, desde 2007, quando eu te promovo pela Casa da Agricultura ou pela Petrobras, que nem está sendo esse, e o apoio da CATE e outros órgãos, né? Eu vim parar, eu adoro fazer esses cursos. Já fiz vários cursos com ela. O senhor gosta de cozinhar, então? Gosto, sim. Parte de carne, parte de doce, bolo, pão. Mas só gosta ou leva jeito? Não, eu levo jeito porque eu estou sempre do lado da minha esposa, ajudando ela a fazer, né? Para ela não fazer sozinha. Então a esposa está aqui incentivando? Aqui do meu lado, junto no grupo nosso aqui. O pessoal que você está vendo no grupo atrás de mim, nós estamos sempre juntos em todos os cursos que está fazendo. E depois vocês chegam a experimentar em casa, colocar em prática ou até mesmo vender? Vender não, mas estamos começando agora, né? A fazer em casa, para a família ou para os amigos, às vezes, que vão em casa, assim. E também estamos comprando os aparelhos que necessitam, né? Forno, fogão, defumador, tudo isso que influi, né? Como é que você veio parar aqui, rapaz? Explica para a gente. Tudo bem que você deve estar de férias, mas você gostaria de estar em uma cozinha, nessa hora? Sim. Como é que você veio parar aqui? Quem que trouxe você aqui? Minha mãe. E está gostando? Sim. Leva jeito para a cozinha, que nem ele falou, não? Caiu de gaiato? Mais ou menos. Mas pretende sair daqui e tentar fazer em casa? Sim. E para que as pessoas se soltem e perdessem a vergonha, a instrutora os dividiu em grupos. A gente dividiu, porque são muitas receitas, né? E eu procuro, eu acompanho todas elas. Dividimos os grupos para se entrosarem melhor, para que o curso desenvolva assim tranquilamente. E cada grupo prepara uma receita. A gente seleciona, eu seleciono a receita e passo, direciono para cada grupo. E acompanho todo o preparo de cada grupo. Mas nem todo mundo é inexperiente nessa cozinha. Dona Célia já conhece bem os segredos dos temperos. Mesmo assim, já está de olho no próximo curso. Foi a minha sobrinha que estava assistindo a TVP e falou para mim, Tia Célia, vamos fazer o curso, você já faz pão caseiro, vamos lá, né? Para a gente aprimorar. Então vamos lá, né? E aí trouxe ela também? Oh, está aí, junto com a gente. Estão gostando? E a partir do mês que vem vai ter o curso de salgado. E a minha cunhada já vai vir também. Já fiz a inscrição para ela, para aprimorar, porque ela também já faz. E um vai puxando o outro? Um vai puxando o outro. O curso é certificado e as três receitas que os alunos prepararam, você confere no nosso site. Acesse e aprenda a fazer o biscoitinho de laranja, caseirinho e o cavaca com coco.